Harmonização em tríades e tétrades, começando com tríades, então aqui é a tônica, a parte de cima, tônica terça e quinta são as notas, a grau 1, grau 2, grau 3 até o grau 7, seria a escala 1 modo, e também tem a ver com os acordes, então montando a escala em relação a estrutura de tríades, vai dar um D maior, um D menor, e a escala de atônica rodando, um D menor, Fá, só lá e Si, menor que diminuta, apesar que aqui dá um Si diminuto, meio diminuto, então seria a escala normal, a escala maior, aí tem os 12 tons, depois não ser falado, a escala menor relativa, natural, a mesma coisa da maior, mas parte do sexto grau, então 1 fica menor, o 2 é só inverter, o 3, o 3 seria o 1, daqui, o 4 menor, só que não existe o 4 menor, seria o 2, depois o 3, o 4, o 5, mas invertendo, dá extra estrutura, montando, é a mesma de Dó, por exemplo, a de Dó vai ficar mais fácil, porque não tem acidente, é só inverter, no caso também tem um modo menor, natural, mas o Dórico, que dá origem a melódica, o menor natural dá origem a harmônica, a escala menor harmônica, menor Dórico é a mesma coisa do Dó, mas sai do Dórico, do Dó não, do Lá menor, mas sai do Ré aqui, seria o Dórico, então a mesma coisa, aí o grau vai ser o grau 1, vai ser aqui menor, menor é a mesma coisa, só rodar, aí continuando, a escala menor harmônica, relativa da menor natural, só que o acidente na, no sétimo grau de Eóleo, aí modificando automático tudo, aí aqui já é a estrutura mesmo dela mesmo, não é invertida, então fica um menor 7+, por causa aqui em tríades, mas em tétrides vai ficar um menor 7+, aí o meio diminuto, o quinta aumentada, o sol sustenido, o tônica terça quinta aumentada, é o Ré, o miga no Mi menor vira o Mi maior, no trítono, no caso específico, o Fá e sol sustentido diminuto, menor melódica, seria o modo Dórico, saindo a escala de Dó invertida, modo Dórico, mas aí já modificando o sexto e sétimo grau no modo Dórico, então aqui fica essa estrutura, Dórico também está, da Ré Mix, serão os mixos na tétrides, mix 6 bemol, mix 4 mais, os dois diminuto, bem diminuto, o Lóculo 9, e o DIN alto 6, aqui em tétrides, estrutura maior, seria a principal, né, teria de estar aqui dentro, a mesma coisa, o principal mesmo é tétrides, por exemplo, em Dó, menor natural, mesma coisa de Dó maior, mas se invertendo no Lá, menor harmônico, aí já é uma coisa nova, menor vira o menor 7 mais, com a do sol sustenido, modificando toda essa estrutura, ele entrando na estrutura do acorde, vai modificando, ao 2 meio diminuto, o 3, um bemol 7 mais, com a quinta aumentada, o 4, um Ré menor, ao 5, que é o mix 6 bemol, 9 bemol, o 6, que é um Lí de 9 mais, e diminuto, menor melódica, partindo do Dórico, modificado tudo, menor 7 mais, que também está a ADA, os dois mixos, os dois lóculos, isso pensando nos acordes montados, os dois mixos, os dois lóculos, os dois mixos,